Olá, boa tarde! Faltam 65 dias para os Jogos Mundiais Indígenas. E os povos Javaé e Carajá já entraram no clima, é claro, se reuniram na Ilha do Bananal para selecionar os atletas que vão participar. A nossa recepção na Ilha do Bananal é feita por gaivotas. Para chegar até a aldeia São João é preciso subir 3 quilômetros no rio Javaé, que nesta época está com pouca água por causa da estiagem. Logo quando chegamos, nos deparamos com torcidas reunidas. Motos se transformam em arquibancada, tudo para não perder nenhum detalhe da competição. Todo mundo junto, tem o Carajá, Javaé, né, que estão aqui, e demais, eu faço ponte, né. O foco de todos que estão aqui são os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Como na competição de outubro, várias modalidades são disputadas ao mesmo tempo. Hora de mostrar quem é bom de pontaria e quem ainda precisa treinar mais. O cabo de guerra arrancou muitos sorrisos dos índios. Yuri também entrou no clima de festa. Eu gosto de participar um pouco da cultura, né, que eu trabalho com eles, trabalho na área da saúde. Eu gosto sempre de estar participando nesses eventos culturais. São mais de 350 atletas participando desta seletiva. E como em uma Copa do Mundo, quem for o melhor vai para a final. Por isso, além de ter a habilidade com o arco e a flecha, é preciso também dominar a bola. Isso é importante para nós, porque nós, no momento, estamos reconhecendo, né, a convivência de outras etnias que estão aqui, né. E integração social, né, importante para nós, né. Então, o Jogo Mundial é importante. As mulheres também mostram desenvoltura no futebol. Querem fazer bonito nos Jogos de Palmas. Muito jogo, né, participando. Para o jogador, o campeonato vai no Palma, né. Por isso que nós estamos treinando desse jeito. E quem não der certo no futebol, pode ainda mostrar que também com os pés, dá para ir longe. E em poucos segundos. A gente sempre acompanhou a nossa cultura, a tradição, a incentivação é maior. Essa é uma oportunidade para todos e de todas as aldeias de Javaé. A gente se aprovisa, acompanha o vídeo de tantos que estão aqui, os povos de Carajá. Bom, o Tocantins tem hoje quatro etnias confirmadas para os Jogos Mundiais Indígenas, né. Javaé e Carajá, da região sul, que mostramos agora na reportagem, além do Xerente e os Craô. Mas pode ficar tranquilo. Em breve teremos uma série especial sobre os nossos representantes no evento. Você vai saber tudo sobre os povos indígenas do Tocantins. Uma cobertura mais do que especial com os nossos telejornais da TV Anguera. Aguarde. Transcrição e Legendas por QTers Obrigado.